Fala galera, de volta com vocês aqui com mais aquele super vídeo aí, voltando a falar aqui do jogo simulete ultimate, é isso aí, mais duas novas skins pra vocês aí, aliás, três skins, né, duas aí vai estar para o público, né, enviado pelo meu amigo Gabriel Santos, é isso aí, duas skins para o Marco Polo Paradiso G7, a primeira skin ainda, beleza, águia branca, certo galera, então, águia branca para o ônibus, né, Marco Polo Paradiso G7, uma skin da águia branca, certo a outra skin da Expresso São Luís, também para o Marco Polo Paradiso G7, também enviada pelo Gabriel Santos, né dessas duas aqui para o Marco Polo, foi enviada pelo meu amigo aí, Gabriel Santos, vão estar disponíveis aí para você no link da descrição, né, basta você estar baixando aí, instalando, né, a sua skin aí Certo galera, então é o seguinte, e eu fiz uma para os membros VIPs, né, então, eu peguei um ônibus diferente aqui, que eu não sou acostumado a fazer skin para ele, e fiz um para os membros VIPs, eu fiz para o J450, né, eu fiz aí uma skin da Red Bull essa aqui, essa aqui é especial, né, para os membros VIPs aí do canal, a skin da Red Bull tá meio escura aqui, né, mas porque a imagem tá estranha, mas esse azul aqui é claro, é mais claro um pouco mas é isso aí, então eu fiz essa aqui, especial para os membros VIPs, né, toda semana eu faço pelo menos uma skin para os membros VIPs aí e é que eu vou estar deixando aí, já tá disponível, né, aí, para quem é membro VIP no canal, certo galera, então é isso aí, uma skin aí da Red Bull para o ônibus, né, J450 então é isso aí galera, então, aquele grande abraço e obrigado a todos que tenham participado e curtido o meu canal e até o próximo vídeo, né, até a próxima live aí, se Deus quiser então, fui